Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você me ligam, foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Isso é Diogo O mais apaixonado Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você me ligam, foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando da onde você tá Sabe onde a saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Diogo Diogo O mais apaixonado Suamusica.com Sabe onde a saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Diogo O mais apaixonado Eita! Sucesso Diogo Dourado Numa garrafa de bebida E uma escorada em um balcão Taca álcool nesse coração Que foi infectado Mais uma vez enganado Foi diagnosticado Noventa por cento condenado E a qualquer hora E a qualquer hora vai parar De bater aqui Saudade pode até matar E a qualquer hora vai parar Na porta de um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração Que vai suportar Com a traição não tem verdão Então joga álcool nesse coração Que tá em um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração Que vai suportar Com a traição não tem verdão Então joga álcool nesse coração Que tá quase pra parar Isso é Diogo E a qualquer hora vai parar De bater aqui Saudade pode até matar E a qualquer hora vai parar Na porta de um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração Que vai suportar Com a traição não tem verdão Então joga álcool nesse coração Que tá em um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração Que vai suportar Com a traição não tem verdão Então joga álcool nesse coração Não tá quase pra parar No bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração Que vai suportar Com a traição não tem verdão Então joga álcool nesse coração Tá quase pra parar Você me liga na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito que me injudia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Que mantém brasas Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Suas chamadas são movidas por tesão Se ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Com o meu coração Suas chamadas são movidas por tesão O dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falar não Isso é Diogo! Jairo Record, estamos juntos Celebração Você me liga na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Quem mantém brasa Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Suas chamadas são movidas por tesão Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Sucesso Japinha Conde Sucesso Japinha Conde Meu parceiro Serjão da Caipirinha CKSA Produções Alô Treda Isso é Diogo Já que devolveu minhas roupas Já que aqui vou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E voçar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Custa ser hot Divulgações Tamo junto Pelo abraço Isso é Diogo O mais apaixonado Já que devolveu minhas roupas Já que aqui vou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E voçar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Vai Mas esqueça-me Se for capaz Beijar Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Fazer sexo As patroas Em nome de Doctore A marca que me veste Alô, Gabriel Alô, Holanda Cebola Um abração, meu brother Vamos juntos Eu podia entrar na sua mente Pra fazer você trair Mas eu não Ele mesmo tá cavando o poço Que um dia vai cair Mas eu não Não vou me aproveitar Dessa situação Que com seu coração Estado frágil Efeitos ele tem Mais de um milhão Mas nem vou te lembrar Se não fica mais fácil Não quero ser pivô Da sua separação Eu quero você Mas desse jeito não Se você quer Nós dois Vai ter que ser do zero Então vai lá Termina Eu te espero Não quero ser pivô Da sua separação Eu quero você Mas desse jeito não Se você quer Nós dois Vai ter que ser do zero Então vai lá Termina Eu te espero Zé ou você desde Aquele abraço Meu brother O mais apaixonado Eu podia entrar na sua mente Pra fazer você trair Mas eu não Ele mesmo tá cavando o poço Que um dia vai cair Mas eu não Mas eu não Não vou me aproveitar Dessa situação Com seu coração Estado frágil Efeitos ele tem Mais de um milhão Mas sim vou te lembrar Se não fica mais fácil Não quero ser pivô Da sua separação Eu quero você Mas desse jeito não Se você quer Nós dois Vai ter que ser do zero Então vai lá Termina Eu te espero Não quero ser pivô Da sua separação Eu quero você Mas desse jeito não Se você quer Nós dois Vai ter que ser do zero Então vai lá Termina Eu te espero Não quero ser pivô Da sua separação Eu quero você Mas desse jeito não Se você quer Nós dois Vai ter que ser do zero Então vai lá Termina Eu te espero Eu quero você Mas é do jeito certo Pra gente ficar Vai ter que ser do zero Não demora não O tempo tá passando Vai lá Termina Que eu tô te esperando Pelo nas teclas O primeiro fim Não foi por mim Cê já veio armada Pronta pra acabar E eu nunca entendi Mas sempre sofri Até te ver pedindo Pra voltar O segundo fim Também não foi por mim Achei que tava massa E você não achou E lá Fui eu outra vez Sem querer virei ex De alguém que quase foi Mas voltou Mas peraí Agora é minha vez De pôr o fim Tô sofrendo E eu sei disso Terminar te amando É difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô sofrendo Eu sei disso Terminar te amando É difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô pronto pro final Definitivo Definitivo Isso é Diogo O primeiro fim O primeiro fim Não foi por mim Você já veio amada Pronta pra acabar E eu nunca entendi Mas sempre sofri Até te ver pedindo pra voltar O segundo fim Também não foi por mim Enchei que tava massa E você não achou Lá fui eu outra vez Sem querer virei ex De alguém que quase foi Mas voltou Mas peraí Agora é minha vez E por um fim Diz aí Tô sofrendo Eu sei disso Terminar te amando É difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô sofrendo Eu sei disso Terminar te amando É difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô sofrendo Eu sei disso Terminar te amando É difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô pronto pro final Definitivo Esse é Diogo O mais apaixonado Você beija ela Mas o beijo dela Só encaixa com o meu Você tá com ela Só que a mãe dela Assume que prefere eu E ela também De ser pra alguém Eu sou o desenho E você é o rapisco E que você É só passatempo Pra voltar comigo E hoje ela vai sair Pro rolê Na TV Você vai entender Ela tá pensando em mim E quando ela dizia O olhar Seu olhar Raciocina Você é uma isca Pra chegar até mim E hoje ela vai sair Pro rolê Na TV Você vai entender Ela tá pensando em mim E quando ela dizia O olhar Seu olhar Raciocina Você é uma isca Pra chegar até mim Uma ponte É um algo assim Uma ponte É um algo assim E pra cantar comigo Minha amiga Raiane Chega pra cá Você beija ele Mas o beijo dele Só se encaixa com ele Você tá com ele Só que a mãe dele Assume que prefere eu E ele também Disse pra alguém Que eu sou o desenho E você é o rapisco E que você é só Passa o tempo Pra voltar Comigo E hoje ele vai Sai pro rolê Na TV Você vai entender Que ele tá pensando em mim Quando ele desvia O olhar Seu olhar Raciocina Você é uma isca Pra chegar até mim E hoje ele vai Sai pro rolê Na TV Você vai entender Que ele tá pensando em mim Quando ele desvia O olhar Seu olhar Raciocina Você é uma isca Pra chegar até mim Uma ponte É um algo assim Uma ponte Ou algo assim Tiago Obrigado minha amiga Raiane Martins Pelo carinho Um beijo Estação do Arrocha Chama, fi Eta Vou descontar Na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Já que ela disse Que não presta Hoje não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta O término tem volta confirmada Carreta de tsunami rosa Tamo junto Já que ela disse Já que ela disse Que não presta Hoje não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Sucesso Gustavo Lima! Isso é Diogo Guardem a nossa aliança E o resto do perfume Que você deixou Saudade eu sinto só de Billy O nosso cachorrinho lindo Que você ficou Não sei se já me esqueceu Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Isso é Diogo Isso é Diogo Guardem a nossa aliança E o resto do perfume Que você deixou Saudade eu sinto Saudade eu sinto só de Billy O nosso cachorrinho lindo Que você ficou Não sei se já me esqueceu Não sei se já me esqueceu Mas eu Mas eu Mas eu Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar CKSA Produções Alô Teda Meu parceiro Serjão da Caipirinha Ela Um apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá Orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas E me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Como eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós O mais apaixonado De novo De novo É ela Um apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor Eu sozinho nessa casa Eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá Orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Ou eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que eu tente em outras bocas Eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Ou eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Diogo Dourado E nessa disputa Quem supera primeiro Quem prova de outro beijo Só quem perde é o amor Coração não escuta Mas nem nossos desejos Fingindo que tá inteiro Só que despedaçou Nesse jogo Quem vai ganhar E quem vai perder Essa pergunta Só o tempo pode responder Quem é que vai encontrar Novo amor E de nós esquecer Ou eu ou você Ou eu ou você Tirar a roupa pra outra pessoa E chamar de bebê Ou eu ou você Ou eu ou você Só a gente pagando pra ver E nessa disputa Quem supera primeiro Nem prova de outro beijo Nem prova de outros beijos Só quem perde é o amor Coração não escuta Mas nem nossos desejos Desejos Fingindo que tá inteiro Só quem despedaçou Nesse jogo Quem vai ganhar E quem vai perder Essa pergunta Só o tempo pode responder Quem é que vai encontrar Novo amor E de nós esquecer Ou eu ou você Ou eu ou você Tirar a roupa pra outra pessoa E chamar de bebê Ou eu ou você Ou eu ou você Só a gente pagando pra ver Esse é Diogo O mais apaixonado Tiro Tiro uma dúvida aqui O tempo que passou Longe de mim Fez bem Ou não te fez Tão bem assim O que eu sei É que tá perto por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Chato de despertador Será que já se acostumou? Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual o meu Que dó E trate Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta E traz de volta Pra minha Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual o meu Que dó E trate Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta Pra minha Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Seja o chato Despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta E traz de volta Pra minha Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta E volta pra minha Tá fingindo o banco Andar durona Mas seu coração De pedra Amolece Na minha cama Eu tô vendo Já sinto a saudade Gritando Meu nome Daqui a pouco Você vai desbloquear Meu celular Já tá esperando Tu ligar Eu sei que essa tua Raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa Me beija Me ama Aí você me puxa Me beija Me ama Eu sei que essa tua Raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa Me beija Me ama Aí você me puxa Me beija Me ama Isso é Diogo O mais apaixonado O mais apaixonado O mais apaixonado Tá fingindo o banco Cantar por um Mas seu coração De pedra Amolece na minha cama Eu tô vendo Já sinto a saudade Gritando Meu nome Daqui a pouco Você vai desbloquear Meu celular Já tá esperando Tu ligar Eu sei que essa tua Raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa Me beija Me ama Aí você me puxa Me beija Me ama Eu sei que essa tua Raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa Me beija Me ama Aí você me puxa Me beija Me ama Eita! Eu sei que eu te deixei confuso Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo De se divertir De sair De curtir E não se apegar Às vezes penso Que é melhor parar aqui Passar vontade Só de te olhar Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Olha meu piseu Olha meu piseu CKSA Produções Alô Teda Chama Isso é Diogo Sei que eu te deixei confuso Você não tá maluca Pode acreditar Não quero Não quero me inventar Desculpa Assumo minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo De se divertir De sair De curtir E não se apegar Às vezes penso É melhor parar É melhor parar aqui Passar vontade Só de te olhar Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar, pra gente se amar Será que dá certo, ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê, você vem me encontrar, pra gente se amar Sucesso, Vitor Fernandes! É o Diogo, o mais apaixonado Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando só saudade Não tá visualizando só saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá voando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Vem comigo assim, vai! E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando só saudade Não tá visualizando só saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita E você tá voando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, e dorme chorando É historias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando, dorme chorando Como é que é? É historias sorrindo, histórias bebendo E sonhos dançando E dorme chorando E dorme chorando É sonhos sorrindo E sonhos bebendo E sonhos dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando 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 Ela merecia ganhar um troféu Campeão é só me fazer raiva Me tirar do sério e já se tornou O motivo das minhas cachaças Ela é confusão em pessoa E no meu coração só fez estrago Mas dessa vez eu terminei de boa E sabe qual foi o resultado Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Ela nunca perde a vez Ela merecia ganhar um troféu Campeão é só me fazer raiva Me tirar do sério e já se tornou O motivo das minhas cachaças Ela é confusão em pessoa E no meu coração só fez estrago Mas dessa vez eu terminei de boa E sabe qual foi o resultado Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Ela nunca perde a vez Sucesso, Márcia Felipe! Isso é Diogo Por mais apaixonado Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo 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 Menos você Carreta desmantelo Estoura aí que é sucesso Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensando Que eu te superei Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Que todo mundo Vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Menos você Sucesso Marília Mendoza Isso é jogo